e eu tenho essa planta que eu comprei para minha mãe estava florindo muito durou dois meses com flor e depois flor aqui passou murchando etc etc eu cortei a flor e agora essa planta deu mais folhas quatro conjuntos de folha olha só ela é assim ficando mais grande porque era a flor era mais alta depois a flor morreu e eu cortei ficando agora dando mais folhas vai crescer e assim essa planta já tenho algum tempo essa plantinha também foi grande cresceu muito depois quase morreu e agora voltando à vida né assim tem essa mesa onde eu gosto de fazer manicure às vezes está mais sozinho aqui nessa nessa safá eu às vezes faço vídeos com vista com vista do do mar não olha só tenho que lavar lavar os vidros porque já meio suso olha só que vista eu tenho aqui tem um pouquinho vista do mar só que esse negócio tá se escondendo por isso eu falei que esse apartamento não devia ter esse preço porque aqui é apenas sem vista e apenas sem vista e os ventoinhas olha só rodando e é assim mas mesmo assim aqui é bom tem essas nesse sofá para sentar para gravar vídeo meu urso tá descansando aqui e duas minhas plantinhas e aqui esse conjunto também aqui minhas malas eu não sei quanto vou sair já todo tempo que eu vivo aqui já 10 meses eu planejando sair 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 porque é caro mas não consigo encontrar mas já coloquei as malas aqui para para fazer assim mais fresco deixando aberto para para fazer mais fresco porque estavam dentro do armário assim gosto de deixar coisas mais secas mais frescas e assim que eu vivo assim que eu estou aqui o lugarzinho bom seria aqui preço 25 mil eu moraria sem pagar sem 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 pensar porque aqui é bom aqui é um lugarzinho confortável um lugarzinho incrível para sentar para tomar chazinho para tomar cafézinho para conversar com alguém para aqui é uma vez que eu tava fazendo um jantar com o meu amiguinho e era muito bom muito romântico com essa vista da noite tudo iluminado tudo é bom às vezes minha amiga chega nós sentamos aqui e tomamos café às vezes eu tô sozinha Essa planta mais Dando mais vida Aqui, às vezes Em minha mãe fazemos Também um almoço Essa é a nossa varanda Ela é bem grande, olha Tem torta que eu sempre ir tirando Fotinhas Aqui Isso eu Esse É o meu espaço Aqui tem Tem sala Sala grande Com minhas fotos Lembrancinhas Da Ilha do Fogo Areia da Ilha do Fogo Bem iluminosa Televisão aqui Infelizmente não tem conexão com internet Por isso Essa é mesa Mais uma mesa Aqui Urso Aqui um lugar pra dormir Essa sala Esse tem um Tem umas fechas aqui É pra dormir E aqui Esse buquete de flores Composição De flores E lá Cozinha Vocês já sabem E aqui Nosso Nosso Como dizer isso Nosso banheiro Nossa casa de banho Não são espinhos São marcas de nascença Que eu tenho Eu queria muito tirar Só que De laser Mas um dia eu vou tirar E Sou eu Amiguinhos Que é box De dush É mais ou menos É mais ou menos Banheiro Aqui Mais ou menos Isso é cozinha Essa mesinha É minha Minhas lembrancinhas Geladeira É daqui Assim que Nós fazemos comida Aqui tem fogão E aquele Quintal Grande Também Tenho planta Lá Olha só Também tenho Algumas plantas São minhas Plantas Assim que Eu vivo Esse conjunto De cama Está secando Esse negócio Também é meu É assim que eu vivo Amiguinhos Lá é mais um quarto Minha mãe normalmente Dorme aqui Eu durmo Ou naquele quarto Ou às vezes Posso dormir aqui Eu gosto Mudar O lugar de dormir Não sei porquê Mas eu estou acostumada Às vezes Dormir Uma vez a gente Dormiu aqui Eu quando meu amigo Chegou A gente estava fazendo Festinha E Dormimos aqui Mais privacidade Minha mãe ficou No meu quarto Eu aqui Porque aqui dá Para fechar Que é bom É assim Que eu vivo É um bom apartamento Eu acho A única coisa Que é aqui Essa parede Se escondendo Vista Escondendo Vista De muito cara Outro lugar 35 mil É muito caro Porque Mais água Luz Internet E dando 45 mil 46 mil É muito caro As vejas Até 50 É muito bom Que tem perto Merceria Padaria Ponto de ônibus Praia Praia Que é perto Mas aqui Xandlicrinha É um bom Bom lugar Eu gosto De viver aqui Eu pensava Aqui conviver Até quando Construir Minha própria Casa Aqui é bom E tem Aquela varanda Em cima Isso aqui É muito caro Muito caro E não é mobiliado É semi-mobiliado Aqueles todos Falam mobiliado Mas mobiliado Tem que ser Esse sofá Por exemplo Tem um buraco Que eu coloquei Pra arrumar É velha Mesa Na cozinha Não tem No banheiro Também vazio Não tem Nenhum Nenhum Cosa Só aquele Pequeno espelho É mais ou menos Mas ainda Eu moro aqui Porque Gosto dessa zona É mais ou menos Seguro É bom Período Período Bom Da minha vida E quando Mesmo assim Dá pra ver Mar Se o mar é calmo Pra ver Se pode ir Na praia Hoje por exemplo Dá pra ir Pra praia Porque não tem Tanto vento Eu já aprendi A entender Se é bom Pra tomar banho Ou não Por isso é bom Sempre sabendo Se dá pra ir Pra praia Esse aspecto Eu gosto Olha essas Menteinhas É bom Tanto vento